Fala galerinha do canal, galera! Hoje eu estou com o motor 3 cilindros de um Golki MPI. A questão da retífica, como é que funciona isso? Os motores 3 cilindros pegam retífica? Existem relatos aí sobre as retíficas do motor 3 cilindros. É um motor que pega retífica? O que a gente pode falar com relação a este serviço nos motores 3 cilindros? A gente vai fazer uma matéria rápida sobre essa questão aí, pedindo para vocês seguirem em alto estilo aqui, dando aquela força ao canal e prestando a este veículo aqui em Gol 2023. Vamos entender sobre esse assunto? Então, jogo rápido, galera! Motor 3 cilindros. É um motor hoje utilizado em ampla escala. As montadoras começaram a usar os 3 cilindros, né? Mas para atender às normas de emissão de poluentes. É um motor mais leve, é um motor que atende melhor às normas antipoluentes, que é a primeira coisa que uma fábrica vai atender. Então, a primeira função do motor 3 cilindros não é tecnologia, não é nada, né? Foi um jeito mais fácil para as montadoras atenderem às normas antipoluentes. Sendo um motor mais leve com menos peso, vai ser um motor mais eficiente, em questão de potência e consumo, principalmente. Mas, sendo bem sucinto, na questão da retífica, o maior problema dos motores 3 cilindros não é nem o fato de ser um 3 cilindros, é o fato do projeto 3 cilindros. Até porque os mesmos problemas de retífica, né? Que acontecem com 3 cilindros, também vão acontecer com motores 4 cilindros modernos, que é o caso aí dos Fiat Firefly, né? Na linha Firefly da Fiat, é 4 cilindros, né? Motor 1.3 e esses problemas de retífica, né? Maior dificuldade em fazer retífica vai acontecer do mesmo jeito. Acontece o seguinte, o motor 3 cilindros, geralmente, é um motor muito justo. É um motor com cabeçote, válvulas variáveis. É um motor que trabalha, geralmente, sem polia. É um motor em que a solenoide, geralmente, altera, né? A regulagem das válvulas. É um motor com bloco cabeçote, feito milimetricamente, geralmente, em alumínio. Ou seja, né? É um motor muito justo. Todas as camadas, as juntas, são feitas milimetricamente, perfeitos para funcionarem sem atrito algum. Geralmente, utilizam o mesmo diâmetro de pistão, né? Mas a alavanca da biela é de curso longo. Ou seja, né? Para fazer o motor trabalhar mais, né? Gerar mais força, né? Mesmo sendo 3 cilindros. E para que isso aconteça, galera, né? O motor tem de criar menos resistência. É um motor que precisa de ter um óleo fino, que vai trabalhar subindo e descendo. Ou seja, é um motor justinho. É um motor que trabalha com eficiência máxima, com o menor atrito possível. Então, galera, sendo um motor que trabalha tão justo, né? Com as camisas, os pistões, com óleo fino. Aí que está o problema das retíficas, né? A retífica se lasca. Por quê? Se você tem de tirar, né? No cabeçote, um bifezinho, né? Por menor que seja, você vai alterar no funcionamento do motor. Se você tira uma lasca na altura do bloco ou do cabeçote, a tampa não vai encaixar. Então, você pode ter aí um problema de superaquecimento, em que você precisa retificar. Os motores 4 cilindros trabalham com espessuras maiores. Você pode tirar aí 0,50, 0,25, né? Do bloco do cabeçote, num superaquecimento. Nos motores 3 cilindros, ele não permite que você tire sem que você tenha uma perda considerada. Se você tirar, você vai estar alterando o sincronismo, né? Do comando de válvulas que vai atuar lá embaixo. Ou seja, né? Você vai retirar totalmente os padrões das montadoras. Nos 4 cilindros antigos, você já retirava, né? Quando você tira aquele bife, tanto do cabeçote quanto das camisas, né? Você já altera. Só que, pelo fato desses motores 3 cilindros já atuarem no seu limite, né? As fábricas chegaram ao máximo que elas podem, né? Nas camisas, os pistões, na sincronia, né? Tudo que você tira vai fazer uma diferença enorme. Se você altera o volume, né? Se você tira uma lasca, você altera o volume da câmara de combustão. Quando você altera esse volume na câmara de combustão, você vai alterar todo um projeto que foi feito milimetricamente, né? Para trabalhar daquele modo. E isso pode acontecer muito fácil, né? Um superaquecimento do veículo. Se um veículo desse superaquece, você não observa, né? A luzinha, você não observa o termômetro. Vai precisar ser feito, né? Um serviço pesado, né? No bloco. E esses motores, né? As juntas desses motores também são finas. É muito difícil trabalhar uma retífrica no motor desse. Pode você falar comigo assim? As retífricas não vão fazer esse tipo de serviço? Galera, vão. A retífrica vai fazer, vai retificar qualquer motor. Motor quatro cilindros, motor três cilindros. O fato é que nos motores três cilindros, por esses motivos que eu falei com você, né? Essas alterações vão fazer com que o carro funcione muito pior. O carro vai gastar mais. O carro vai poluir mais. E principalmente, independente do lugar, por exemplo, São Paulo, né? O carro talvez nem passe pela inspeção veicular, pois o carro vai poluir mais. E essas entidades hoje têm um controle muito forte na questão de emissão de poluentes. Você pode estar pegando aí um veículo mesmo retificado, que você não vai conseguir passar nessa inspeção veicular. Vou dar um exemplo prático. Uma mulher que queira fazer uma cirurgia plástica, né? Sabe aquela mulher que já é bonita? Tem um corpo muito bonito. Uma gordurinhazinha muito pouca, mas, né? Para ela, ela está pesando. Ela está um baluco. Mas, para todo mundo, você vê, é uma mulher bonita, né? Com aquela gordurinhazinha quase nada. Mas ela acha que ela está gorda. Então, o que acontece? Ela vai no cirurgião, o cirurgião vai atender, vai ganhar dinheiro, né? Vai fazer o serviço. Mas isso pode acarretar o quê? Né? Danos corporais, né? Pode perfurar o intestino. Por quê? O corpo dela já está no limite. Ela já está ótima. Ela já está gostosona. Não precisa. Mas ela quer mexer. Então, são riscos que acontecem, né? Pouca gordura, você pode atingir os órgãos dela. É o mesmo caso que acontece aqui nos motores 3 cilindros. Ele já é um motor muito justo, né? Ele já é um motor que já trabalha no limite. Então, você vai fazer uma retífica. Você corre o risco de tirar demais, né? E arrebentar com o motor. É o mesmo caso da cirurgia. Essa mulher pode tirar demais e acarretar problemas de saúde sérios. Sem contar também questões culturais, né? O brasileiro, na sua maioria, está acostumado a não fazer as manutenções preventivas que o carro necessita. Para no posto, completa óleo. Para no posto, às vezes, com o carro quente, completa água, né? Você vai adicionar no motor, no sistema de motor. Isso vai alterar o funcionamento do motor. A cultura do motor AP. As pessoas antigamente acostumavam com o motor AP, que você colocava até óleo de cozinha que rodava. Só que o momento é outro, né? Outra geração de motores, né? Feita para trabalhar exatamente no padrão de fábrica. E também, lembrando aí que temos matéria no canal aí, galera, né? Que mostra também a questão dos três cilindros. Tudo sobre os três cilindros, né? Inclusive, eu falo alguma coisa de retífica que também está aqui. E outra que eu vou falar aqui também. Para você ter ideia, né? Que esse tipo de serviço de retífica, a importância de a gente falar sobre isso. Você vê, por exemplo, os motores japoneses, né? Os japoneses que têm o seu carro-chefe. A durabilidade não arriscam. Tem matéria sobre isso no canal. Por que os japoneses não arriscam os três cilindros no Brasil? É uma coisa a se pensar também. E eu já digo para vocês e nessa matéria está. Eles priorizam a durabilidade. E a retífica é uma dessas questões. E para encerrar, você pode perguntar. E os motores turboalimentados, né? A linha TSI da Volkswagen, por exemplo. Motores turboalimentados. Pior ainda, né? São motores de três cilindros. Sob uma pressão gigantesca, né? Uma entrada de ar, aspiragem forçada, que ainda vai forçar mais ainda. E você retificando, são os mesmos problemas. Lembrando também, galera, que esses problemas que eu te falei todos, essas questões, né? Já falei no início. Não são totalmente dos três cilindros, né? Motores aí, Firefly da linha Jeep, grupo Stellantis. Tem esse mesmo processo de trabalho. A gente fala dos três cilindros aqui, porque os três cilindros geralmente são os que estão na sua maioria no mercado aí. Então, o tema aqui é os três cilindros, mas também destaco aí esses motores modernos da linha PSA, esses motores Firefly da Fiat e da linha Stellantis também, né? Foram feitos sobre esse processo de trabalhar no limite. O caso da retífica também serve para eles, né? Você que tem um Firefly aí, não fica achando que você está livre, não. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Obrigado aí mais uma vez a autoestilo. Aqui, ó, tem mais três cilindros aqui, ó. Hyundai três cilindros, né? Linha Volkswagen, TSI. Temos aqui um Migos. Todos estão aí na mesma situação. Muita atenção com relação a isso. Os motores são ótimos, os motores são eficientes, os motores são leves, né? Trabalham bem, tem muita potência, tem leveza, tem economia, tá? Mas muito atento a essas questões. Se você está comprando um carro mais rodado, ou um carro com motor retificado, ou pensando que pode retificar tranquilamente, eu não indico, tá? Um abraço a todos aí. Se inscreva no canal. Até a próxima, galera.